Rua Sérgio Fleury, torturador. Avenida Castelo Branco, ditador. Elevado Costa e Silva, ditador. Você vê uma rua com o nome de Sérgio Fleury, é um absurdo total. O Fleury era chefe do Esquadrão da Morte, foi condenado pela justiça por isso. Durante a ditadura, ruas, avenidas, praças e viadutos em todo o país foram batizados com nomes de autoridades militares e até de torturadores. Agora, 28 anos depois do fim do regime, São Paulo é a primeira capital brasileira a rebatizar esses locais com nomes de pessoas que estavam do outro lado da ditadura. Amélia hoje é integrante da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo. Ela, os dois filhos e o marido foram torturados durante o regime militar. Muitas pessoas lutaram e tombaram pela democracia e, portanto, esses nomes serem trocados. Eu acho que é uma grande conquista. Sérgio Fleury comandou o DOPS em São Paulo e foi o delegado responsável pelas sessões de tortura sofridas por Freitito. Depois de cinco anos preso, o religioso foi para a França. Mas, chegando lá, se matou, aos 28 anos. Agora, a rua conhecida pelo nome do torturador pode passar a ser chamada pelo nome do torturado. Sai, Sérgio Fleury. Entra, Freitito. Aos 92 anos, o amigo Freit Carlos comemora. Por que aquele elevado ali tem o nome de um ditador? Por que essa rua é o nome de um torturador? Então, aí, gente, a gente pode dizer Ah, meu país, ah, meu Brasil, um dia você entrou no caminho da verdade, no caminho da justiça. Continua. Vá para a frente.